Galera do canal Joelson Florencio Galera, a pedido do proprietário aqui E a pedido de alguns seguidores Consegui a chave da casa Pra gente filmar a casa por dentro Vou apagar aquele vídeo, tá? Pra gente fazer um novo Aqui temos 4 hectares Casa com 3 quartos, sala com zimbanheiro Área de lazer aqui No sítio Piau Zona rural de Palmares Pernambuco Galera, vou filmar aqui O sítio todinho, beleza? E vou apagar aquele antigo vídeo Sítio Piau, 4 hectares 130 mil, tá ok? Galera Desde já Agradeço a força de todos vocês Aqui O alpendre Com Vocês verem aqui essa visão Que você tem do alpendre Pé de laranjeira Aqui Vou entrar aqui Pedir permissão aqui O proprietário E a sala A casa Tudo no PVC Beleza? Vou filmar aqui Temos Um quarto Um quarto Sala Aqui galera Temos outro quarto Todos com a janela Todos com a janela Todo forrado Temos mais um quarto Toda forrada Três quartos Banheiro Forrado Forrado galera Também Banheiro Temos A cozinha Ok Cozinha toda Na cerâmica PVC Aqui galera Excelente Casa Vamos aqui A área Do fogão a lenha Tem outra Arezinha ali Fogão a lenha Galera Aqui Área de lazer Com piscina Aqui galera Área de chuveirão Água com abundância Aqui temos Piscina Imensa Chegada para carro Excelente Sítio Piau Zona rural De Palmares Pernambuco Ok Temos aqui galera Mesinha Para a área de lazer Excelente Tá Aquele lago galera Lá embaixo Faz parte da lateral Do terreno Coisa linda Daqui a visão Temos Poço Atesiano Muitas frutas Muitas frutas Jaca Banana Laranja Com abundância Tem todo tipo de fruta Consegui aqui o vídeo Da casa por dentro Agora temos aqui A área de lazer Só falta encher a piscina Lavar Encher Beleza Piscina imensa Como você vê na imagem Piscina imensa E a casa ali Temos aqui Muita sombra Pé de jaca Muita sombra Temos Péres de jambo Entre outras coisas Temos Criatórios Dozinhos e caprinos Aqui Galera Área Com 4 hectares Todo cercado Pasto E entre outros Pegando essa visão Aqui galera Esse outro lado Da cerca ali Capim de vagem Pegando esse açude Aqui ao lado Tá Metade desse açude Aqui é tudo Da propriedade Chegada excelente Aqui pra casa Temos aqui Da entrada da porteira Acredito que dá Uns 100 metros Pra chegar na casa Tem A área toda cercada Aqui Aqui é a outra chegada Beleza 4 hectares Esses dois lados Aqui da cerca Pra lá E da cerca Pra cá É da propriedade Beleza Sítio Piau Zona rural De Palmares Próximo a Serra Azul Aqui também Fica A mais ou menos 800 metros Da BR Temos aqui Pra quem queira Criar gado Temos Aquele pé de jaca Lindo Com bastante jaca Que eu vou dar uma subidinha Aqui pra vocês verem Essa aqui é a visão Que você tem Do açude Imenso 4 hectares 130 mil galera Coisa linda Todo cercado Documentação Feita aqui na cooperativa Tudo certinho No nome do proprietário Aqui Pé de jaca Imenso Cheio de jaca Coisa linda O proprietário Tá até com pena De vender aqui Tá um clima Aqui entre o casal Que Tá Triste Pra vender Mas A precisão Fala mais alto Beleza galera Coisa linda Aqui ó Vou aqui Pra outra área Pé de jaca Aqui Bem carregado Coisa linda Aqui ó Pé de jaca Área de pacho Pra quem queira criar gado Separado Aqui tá galera Toda Área de criação É separada Da de plantio Tá Terreno Vai até naquele pé de manga Lá ó Na esquina do pé Sobe E vem ali ó Cercado Pé de azeitona ali Vem Aí passa essa bananeira Todinha E vai pra uma área Que tem lá atrás da casa Que eu vou filmar pra vocês Beleza Olha que visão Maravilhosa Aqui você vê De longe Quem vem chegando Olha aí galera Que coisa maravilhosa Hum Já aqui é tirado agora Viu Do pé aqui Vamos lá embaixo agora Aqui é um abacateiro galera Cheio Carregado Todo repleto Das frutas aqui Ricas Porque tem muita água Terra muito boa Tá Terra muito boa Pé de manga grande aqui Plantação de banana Sítio excelente Aqui um criatóriozinho de caprino Chegado ali Pé de jambo galera Pé de jambo carregado Tem pulsa desiana Coisa linda aqui ó Tô voltando aqui galera Vou fazer um vídeo agora Da parte de trás da casa Tá beleza Pé de laranja Tá assim galera Coisa linda Todas as frutas Com abundância Aqui galera Aqui galera Outra lateral Tá Tudo cercado aqui ó Tem vizinho tá Também Vizinho Aqui é a parte do plantio Que tem aqui atrás De jambo Aqui é um plantiozinho de jambo Que ele fez Visão excelente Clima legal Temos vizinho aqui também Tá galera O pessoal perguntou aí se tinha vizinho Tem vizinho aqui Tudo de boa índole Outra coisa que a galera perguntou Não porque tanta grade Amigo É questão De segurança Por cada um né Porque o proprietário Tem em casa na rua também Mas aqui ninguém mexe Nada de ninguém Beleza Aqui não tem Esse tipo de histórico Aqui temos ó O pendre Vou filmar aqui A parte De trás Aqui galera Ó Canal Jairos Florencio Seu sonho tá aqui O sítio é lindo Como vocês já viram Primeira vez Agora com oportunidade melhor De mostrar essa riqueza Bem melhor ainda Tá Temos O satesiano O açude Água E fruta Aqui você não tem O sítio tá pronto né Todo cercado Moradia excelente Local Clima Ambiente aqui Bem ventilado Coisa muito gostosa De se ter Viu Com certeza Será um sonho Pra quem comprar Um sonho Que Deus vai permitir Se realizar Na vida dessa pessoa E assim Deus abençoe Excelente E mais ainda Pela minha mão Porque Tudo que eu faço Eu coloco Deus Na frente de tudo Então não tem como Não ser abençoado Tá Eu quero crescer De uma maneira correta E não precisa ser Crescer financeiramente E sim Espiritualmente Essa é a maior riqueza Da gente Beleza Olha que coisa linda Jaca linda Temos aqui galera Chegada na lateral Do terreno Do terreno Todo cercado Vocês estão vendo O açude galera Chegada pra carro Aqui Aqui tem uma entradazinha Aqui é pra você entrar Pedestre Pedestre Mas temos a chegada De carro Também Tá Todo cercado Área De plantio Separada De pasto Tá Temos Poço Até dizendo aqui Galera Quero aguar uma planta Água lá de cima Botei uma mangueirinha Aqui Água Tem com poço Por dentro do terreno Tá ok Coisa linda O sítio Teve água E teve fruta E casa boa Cabuça Não tem Pode plantar O que quiser Aqui temos Poço Atesiano Galera Poço Atesiano É só botar a bomba Beleza Aqui temos Fruta Tá assim Todo tipo de fruta Laranja Ali na frente Laranja Pocã Laranja Temos Todo tipo De fruta Jaca E entre outras Aqui Temos uma mansão Vizinha aqui Mas Tô mostrando Esse aqui Beleza Coisa linda Viu Linda Linda Sítio Piau Sona rural De Palmares Pernambuco Isso aqui Galera É um pé De Araçá Ó Como tá Aquela goiabinha Pequenininha Eita Já você achou Muito ruim Não Viu Que eu saio Comendo tudo É Jaca É Araçá É goiaba É laranja É riqueza Coisa linda De Jesus Tudo que Deus Tem nos oferecer Quando ela é usada De boa índole Fica assim Sítio Piau 4 hectare Com casa Piscina Área toda cercada Com pasto Para criar gado Joelson Florencio Ativa o sininho E vamos para O próximo vídeo Vou encerrar aqui Com Essa beleza Que é essa visão Do Alpendre Um abraço A todos E Deus Abençoe 130 mil Propietário Aqui com a gente Abraço A todos Ativa o sininho Para As notificações De novas Belezas